Você está no canal Fela Gameplay e pessoal, primeiro vídeo no canal de tutorial de combo comentado, 100% comentado, então eu vou trazer aqui um combo 100% do Goku Super Saiyajin, combo bem fácil de executar, vocês vão gostar bastante, o combo é esse que está rodando aí na tela, bem legal de se fazer, só um aviso breve, se puder se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, que eu estarei respondendo a todos. Primeiro passo do combo é bem simples pessoal, ataque médio abaixado, ataque forte, meia lua para frente com ataque forte, estoura a barra, dá uma corrida para frente, ataque médio abaixado, ataque médio em pé, ataque médio no alto, ataque especial, corrida para frente. Ok, quis dar uma pausa aqui para explicar o macete para vocês, tem gente que não manja ainda, mas se você apertar o ataque fraco ou soco fraco 3 vezes, ele faz um combo automático, então é ele que a gente vai usar, após a corrida no ar, você vai fazer soco fraco, soco fraco, soco fraco, 3 vezes. Outro detalhe aqui, quando você estiver no terceiro hit do seu combo automático, você tem que chamar sua assistência, no meu caso, eu estou usando o Goku do Instinto Superior, mas você pode fazer com outros personagens. É só colocar a assistência número C, que vai dar para fazer o combo de boa também. Penúltimo passo, o Goku vai trocar de lado, a gente faz ataque médio abaixado, ataque médio em pé, pula no ataque médio, soquinho, soquinho, dá um pulinho, faz o combo automático, apertando 3 vezes o soco fraco. Penúltima parte do nosso combo, a gente vai fazer investida, meia lua para frente com ataque pesado, em seguida a gente vai fazer especial, o que dá o teletransporte do Goku. Espera um pouco, chama sua primeira assistência, e em seguida chama a segunda assistência, segurando seu direcional para trás, bem importante. Então é isso, tutorial completo, todo mundo feliz, eu estou feliz, você está feliz, então deixa aquele like, comenta aí o que você achou do combo. Se você quer ver tutoriais nesse estilo, deixa aí nos comentários também. Tamo junto, valeu pela força, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!